Rapaziada, boa noite Boa noite, um abraço Hoje é domingão, dia 12 de novembro E nós estamos aqui No posto fiscal aqui de Propriar Divisa de Sergipe com Alagoas Eu parei aqui agora Vou pernoitar por aqui Na verdade a minha programação Era pernoitar por aqui E eu já estou Vocês viram o último vídeo Eu passando Rio São Francisco Petrolina, Juazeiro Sentido Tchanguá, já fui lá Já descarreguei, já carreguei de volta Vocês vão acompanhar nesse vídeo agora Eu carregando o gesso O caminhão deu um probleminha Na mangueira ali da embreagem Tive que trocar, fiquei na estrada E... Fui pra casa, fiquei em casa Fui subir pra descarregar Só que eu não filmei Foi de noite, estava escuro Telefone descarregando Furou uma mangueira do radiador ali Aquela mangueira grossa Que desce do reservatório Pra... Pra dentro do motor E... Eu chegando ali atrás Agora em Aracaju A segunda marcha E a quinta Que é pra trás Ó Não era pra fazer isso aqui, ó Tá vendo? Provavelmente soltou o cabo ali Desengatou o cabo Creio que arrebentar não Porque o cabo é novo Né? Mas aí só estava engatando Só pra frente Só a primeira e a quarta A terceira e a sexta Aí eu vou dormir aqui E aí tem um mecânico ali amanhã Vou pedir pra danada pra mim Tá bom? Então acompanha o vídeo aqui Eu tô subindo já pra João Pessoa Beleza? As viagens tá meia rotina Então não tem gravado muito não Mas qualquer novidade A gente volta aí, tá bom? Fica com o vídeo aí Um abraço Tudo de bambaziada Boa noite Um abraço pra vocês Estamos aqui no Poço Fiscal Aqui do Tianguá Agora é oito horas da noite Minha nota foi liberada Porém eu vou dormir por aqui E sair de manhã cedo De madrugadinha, né? Fui ali agora Comer alguma coisa ali Comer um cuscuz, né? E se Deus quiser amanhã Fazer a última entrega Já tomei um banho Já fiz tudo o que tinha que fazer Agora é só dormir e descansar E amanhã descarregar ali Procurar uma carga, né? Pra ajudar essa semana Ainda tem outro feriado Eu nunca vi ter tanto feriado Esse ano Pelo amor de Deus Mas tá bom Carregou bem, não carregou Paciência Tamo aqui Pra trabalhar Mas também tamo aqui pra Obedecer a vontade de Deus, né? Seja feita a vontade dele Então vamos ali agora Tirar um cochilinho E amanhã sai cedo Se Deus quiser Aí galera Um caminhãozinho Tem um precinho mais em conta Bom dia na pessoa comprar Pra trabalhar agregado Trezentos e vinte Caminhão Caminhão Você também é motor cumes Aí ainda o cara pode ir lá e fazer Como ele é Trezentos e vinte E toda Reconfiguração de módulo aí, né? Que o pessoal conhece como Chipá caminhão Você pode chegar nela Trezentos e sessenta Até trezentos e sessenta e oito Você pode colocar porque Equivale a quinze por cento Da cavalaria Original dele Aí o que acontece Ele fica um caminhão Boa pega, né? Já que Antigamente só tinha Caminhão trezentos Assim Não é que só tinha não Na verdade Na verdade A maioria, né? Scania Treze O Volvo NL Então assim Fica um caminhão Com uma peguinha boa E econômica Quem já trabalhou Nesse tipo, né? De caminhão Com essa configuração Isso que é muito bom E o motocumbis, né? Dispensa comentário Chegando aqui No caminhão aqui agora Vamos puxar os dois metros Aqui e sair cedo Rapaziada Bom dia Bom dia a todos aí Hoje é Dia trinta e um De outubro Agora são exatamente Dez e cinquenta e dois Da manhã Tamo aqui já na doca Descarregando A última entrega E Hoje é terça-feira, né? Quinta-feira é feriado Como eu disse Mas fechamos uma carguinha Pra carregar amanhã Na quarta-feira Se Deus quiser Descer pra lá E Contar que não tem A fila, né? Pra carregar Então é isso aí Vamos dar continuidade Aqui aos trabalhos Eu queria ter filmado ali Pessoal A câmera Só que Eles vêm de uma vez E te avisam Aí você tem que Posicionar a câmera Ali fora Na 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 porta, né? Com o imã Pra eu ir filmar A entrada aqui, ó A manobra de rena Esse portão aqui Mais uma hora Eu faço Qualquer hora dessa Eu faço um vídeo Mostrando Qualquer hora dessa Eu faço um vídeo Mostrando a manobra aí, tá bom? É isso aí Daqui a pouco Arrancar aqui E largar ali Pro lado de Trindade Vamos que vamos É Rapaziada Boa noite Boa noite Dá um pouco ainda, viu? Dá um pouco cá Previsão de chegada Ali na Na fábrica Ali Pra 23 e 30 Meia-noite Ele vem devagarzinho Aqui Parei ali Pra comer um Um Cuscuz, né? Ir no Nordeste Não comer cuscuz Não vem no Nordeste, né? É igual ir na praia E não comer camarão Ou um peixe qualquer, né? Positivo Aí Botei ele Um pouco de óleo O óleo Nessa região aqui É bem caro Faixa de 6,25 6,30 Já vi até de 6,45 Ali Na verdade Eu vou até fazer Uma viagem A próxima viagem Se eu vier pra cá Eu vou voltar Eu vou voltar Por Piauí Estava andando Um mapa ali, né? Pelo GPS Dá uma diferença De 100km a mais Mas eu marquei Agora o km Aqui pra mim Certinho Eu marquei no painel A saída de lá Vou ver a chegada Ali Aí da outra vez Que eu vier Eu vou voltar Por Teresina Por quê? Aumenta 100km? Aumenta Porém A estrada lá É mais leve Você não passa raiva Com Polícia Militar Rodoviária Porque aqui É uma rodovia Estadual Então aqui É a Polícia Militar Rodoviária Tem que tirar Uma tal De Aete Mas você vai Todo lugar Você não consegue tirar Aí tem que ficar ali Meio que saindo fora Então E lá em Elesbão Veloso O óleo lá Eu abasteci A 5 69 Ou seja Quase Um real De diferença 80 centavos de diferença Nessa rota aqui Então eu passo Por lá Talvez aumenta 100km Mas o que eu vou Rodar lá De baixadão E E abastecer Num óleo Mais barato Dá a diferença 100km a mais Eu não passo Estresse com isso Guarda É Aqui também Tem uns Baixadão Né Aqui também tem Só que pega uns Topzinhos também Pesados Principalmente Agora aqui pra frente É pouco Mas tem Só que você passa Muito Denticidade Pequena Cara Você perde Muito tempo Sabe Passa Denticidade Pequena Aí você vai Deficar Reduzindo Caminhão Então assim No final O consumo Vai ficar Por elas Mas Como eu gosto Do tiratema Como diz o outro Oficial Então marquei Essa viagem Agora vou fazer Vou fazer a média E depois Eu faço outra viagem Pro outro lado E tirar a Como diz o outro Tirar a prova Dos 30 Na real Mas é isso aí Então Vamos que vamos Vou entrar aqui Agora à esquerda E acelerar Rapaziada Bom dia Estamos aqui Já na Na gesseira Aqui Vou estar filmando Vocês aí A O costalina Pra Carregar O produto Tá bem Tá bem Pouco Eles estão Fabricando Ainda Mas vamos Encostar Lá Acho que Eu abri Bem pouco Aqui Mas dá Pra Entrar Vamos ver Vai dar Pra Entrar Não Vai abrir Bem pouco Vou Deco Lá Deco Lá Na pista Lá Vai Dê Tram Vamos De ré Então Talvez Eu entrei De ré Mas Lá dentro Dá pra Fazer Manobra Tem que Radiar A pista Ali A contramão Já dá Tchau E aí Aí praticamente deu um L Agora o problema é ficar esse sol o dia todo aqui parado E aí 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 Então é isso aí Bora que bora Vamos que vamos Que Deus abençoe a nossa viajada aí Se Deus quiser Vai dar tudo certo aí até o final Um abraço aí Fica com Deus E tudo de bom É Pô Uma hora acontece né Tinha até finalizado o vídeo aí já Mas Tamo aqui agora Perto de nada Longe de tudo Nunca Com esse postinho aqui ó Graças a Deus Não consegui um wi-fi Porque aqui nem telefone pega Chegando Quebrar a mola ali ó Tá passando aquela moto ali Que eu pisei na embreagem Cadê a embreagem E detalhe hein Cilindro E o O servo foi mexido Na viagem passada Aí Por muito Entra em contato com um aqui Entra em contato com o outro ali Aí consegui um contato ali Em Uricuri Aí fui levantar a gabina Agora Que já foi gastado Nesse pistão aí Não levantou Ó o cara vai vir aqui Pra ver o que que é Pra ver se amanhã Consegue resolver né Que amanhã ainda é feriado Pra ajudar Dia dos mortos É mole? Não Deus que me perdoe Eu sei que tem gente Vai até ficar com raiva de mim Mas Ninguém homenageia Quando tá vivo Mas quando morre Aí fica levando flor Por que não dá flor Quando tá vivo? Por que não dá A flor quando tá vivo? Tem que levar Esperar morrer Pra dar flor No No caixão E dia dois Dia desfinado É meu pensamento Eu não concordo não Meu pai tá lá enterrado Minha mãe tá enterrada Meu irmão tá enterrado O que eu pude fazer pra ele Eu fiz em vida Eu tô no cemitério Agora que eu não vou Ver nada lá Lá só tem no máximo No máximo osso A alma já teve que ir Pra onde teve que ir Eu não concordo Com esse treino Não Aí pra ajudar Ainda atrapalha A gente tá trabalhando Feriado Vai fazer o que né? Tem Tem que cumprir Mas eu creio que Se Deus quiser Vai dar certo É a cana que chegou aqui É a cana que chegou aqui Vocês conseguem Vai sair pra na porta Ela não vai sair não Ela tem que sair pra cá Porque até uma porca Vem na porta Uma porca não vai passar Nesses buracos não Vai tá livre ali pra vir? Vem na porta É Você vê uma foda de cuidado Da pessoa que monta Te dá um prejuízo E um Um atraso Desse todinho E aí povo Bom dia Tomando um café aqui Aguardando o mecânico Agora é nove e meia da manhã Já no feriado né? E vamos ver E vamos ver o que vai dar aqui Daqui a pouco eu vou mandar Uma mensagem pra ele Dá um tempo Porque o comércio Abre oito horas né? Então Pode ser que ele tá procurando Alguém ainda ali Pra resolver Se resolver Hoje estamos no lucro né? Se não resolver Paciência Beleza? Qualquer coisa Volta também com mais informação E aí povo Boa tarde Estamos aqui O mecânico acabou de chegar ali Eu vou falar pra vocês Não tem base não O calorão que tá fazendo Meu Deus do céu Só Deus na causa Graças a Deus Tudo ficou resolvido né? Agora estamos indo aqui Em busca do QTH de sossego Se Deus quiser Agora nós vamos chegar em casa Sem nenhum imprevisto Semana que vem Descarregar essa carga aí Beleza pessoal? Vamos que vamos aí Daqui a pouco Nós estamos chegando ali Em Lagoa Grande Passar ali Petróleo no Juazeiro Novamente E Buscar o barraco E quem acompanhou até aqui Um abraço Meu muito obrigado Fica com Deus E tudo de bom